Salve amigo do campo, amigo produtor, você que sonha em morar na roça, eu sou o Vaguinho aqui do canal Morando na Roça e mais um vídeo aqui no canal, hoje você que me conhece já sabe o meu nome, você que ainda não me conhece, você está no canal Morando na Roça aquele que está do outro lado, o pé de coca ali, está arrancando o coca ali, é o Gabriel, manda o joinha aí Gabriel Salve, salve aventureiros, pessoal, olha só, hoje no vídeo passado vocês viram aqui no canal Morando na Roça que o meu sogro adquiriu um pedaço de terra próximo de mim aqui, próximo da nossa chácara então hoje a gente veio aqui para dar uma limpada nos pés de coca, organizar, dar uma limpada, dar uma agilizada até que venha a mudança, então eu falei questão de valor para vocês, alguém perguntou para mim no WhatsApp questão dos valores, eu ainda falei para vocês, depende muito de terra a terra, de localidade, de benfeitoria também, tudo isso aí tem que estar observando, então varia muito de valores, então eu vou mostrar para vocês o que foi feito aqui agora na parte de cedo, já aqui na chácara dele, a Adriele já está lá limpando e eu vou virar a câmera para vocês, então não se esqueçam também pessoal, de ir no nosso Instagram, tá? e antes de colocar o vídeo eu já estou colocando algumas coisas também no Instagram lá, tá bom? Vaguinho Youtuber, tá? Arroba Vaguinho Youtuber, eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo, nosso TikTok tem vídeo batendo um milhão de visualização, tá? É com muito amor e prazer que eu vou deixar aqui na descrição então eu vou virar a câmera para mostrar para vocês um pouco do que está acontecendo por aqui, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, aqui ó, virando a câmera aqui, a gente já chegou logo cedo aqui, já tinha uma limpada nesses pés de coco aqui, está com muita folha seca, vocês estão observando aqui, todos eles têm coco, né pessoal? todos eles já estão bem carregados já, mas a gente já deu uma limpeza aqui, vamos dar uma organizada na verdade isso aqui serve até dia duplo para eles mesmos mas mais para frente a gente vamos gravando, sempre gravando conteúdo e vou mostrar para vocês o que vai proceder para frente como é que vai ser a limpeza desse carreador, o que a gente vai fazer, tá? tem muitas coisas para fazer aqui, aos poucos a gente fazendo então, igual eu expliquei para vocês, valores, muita gente me perguntou a questão de valores ó, esses dois pés de coco estão bem limpos já também questão de valores, né? No último vídeo eu deixei falado no final, 70 mil ele pagou nessa chaca, uma chaquinha de meio alqueiro muito boazinha mesmo, tá? é, lembrando, que eu tenho limpado nesse pé de banana também eu ia cortar aí, né pessoal? nós vamos passar a roçadeira do lado de lado, nós vamos limpar essa cerca aqui, ó está tudo entupido com esse mato aqui, nós vamos desentupir se Deus quiser, devagarzinho nós vamos fazendo e essa parte desse carreador, dessa entrada aqui, ó vai ficar bem arrumada, então eu vou mostrar para vocês aqui esse pé de coco, entendeu? Esse pé de coco novo aqui, ó já pegou uma terra bem gradeada, para vocês verem, ó tá vendo? Terra gradeada, eu mostrei no vídeo passado aqui já, se Deus quiser, em breve ele vai plantar algumas coisas aqui tem uns pés de mandioca ali já, ó, tá vendo? então, já tem muitas coisinhas plantadas vamos ver o que está procedendo por aqui é, olha lá a entrada vamos ver o que está procedendo por aqui, o que vai acontecer esse pé de coco aqui não foi limpar ainda porque tem que colocar uma escada nele, galera para limpar, porque não alcança, a foice não alcança fazer a limpeza lá em cima porque o cabo da foice é curto, entende? então por isso tem que colocar a escada a gente vai dar uma limpada lá em cima, lá olha lá, ó as folhas para baixo até se alguém tiver alguma dica aí também para dar já vem aqui embaixo, comenta aí embaixo, aí, ó como é que pode estar procedendo, tá? todos eles têm coco, todos eles a água é muito boa, pessoal esse aqui é do amarelo e aquele lá é daqueles verdes, né? esse aqui parece que é do meio amarelado meio amarelado e aqui está a casinha aqui o seu André já está por ali, já, ó já está mexendo o zap zap ali no celular e aqui a gente já deu uma limpadinha por aqui perto vamos rodear por ali limpando também dando uma organizada aqui para tirar aquele foco o que foi, Adriele? marimbondo? e aí, o que você está fazendo aí hoje? está dando uma limpada a casa do seu pai? hoje nós estamos dando um grau aqui dando uma limpada por causa que ele está... limpou aonde aí já? eu estou quase lá já eu limpei lá dentro lá já agora estou passando um pano tudo olha aí, galera, ó já deu uma limpada por aqui já deu uma organizada o quarto aqui vai estar dando uma limpada no forro o quarto já está bem limpo aqui a sala com cozinha tudo junto aqui já está bem limpo também ficou uma mesa aqui, não sei não entrou no negócio mas vamos ver se entra no negócio vai, né? vai ela está passando um pano aqui no forro um pano dando uma organizada aqui olha aqui que visão bacana, ó a visão tem dado a limpada aqui do outro lado também mas eu estou mostrando para vocês o que está procedendo porque muita gente perguntou grava tudo mostra tudo para nós só mostrando aqui, ó o André está dando uma limpada aqui cerâmica, tá, pessoal? essa parede aqui toda de tijolo então é isso aí, ó uma piazinha o tanque ali é... tudo aqui de fora tudo organizado olha aí, ó tem que estar ficando boa, né, seu André? tá ficando show de bola olha o Gabriel chegando na parada então é isso aí aí, pessoal esse poço aqui o que nós vamos fazer? esse poço aqui nós vamos jogar uns lixo aqui dentro porque esse poço aqui está sendo entupido vamos tirar essa tampa daqui vamos pegar esse lixo do quintal todinho que está aqui pelo menos próximo da casa sei que a gente vai falar assim vaguinho, deixa o lixo aí porque é adubo e tal mas pelo menos próximo da casa aqui pertinho aqui para manter a limpeza, né para os insetos não entrarem agora para lá pode limpar depois e deixar para adubar a terra então por isso nós vamos deixar esse buraco aqui para aterrar ele agora tá? então é isso aí, ó tudo gradeado e eu vou mostrando o passo a passo a vocês depende do que vai acontecendo a gente vai mostrando aqui no canal tudo o que vai acontecer beleza? pronto, galera ficou limpinho a casa, hein? 100% ó falei para vocês que eu ia mostrar para vocês depois de limpa estou até de meia aqui e aí, Adriana tudo limpinho? está meio escuro? só alegria agora, hein, gente só alegria só alegria show de bola olha aqui o quarto também ficou tudo limpinho está brilhando o chão aqui doido parece que passou óleo de peroba não, está porque está meio molhado o fogo está branquinho olha aí show de bola conhece o quarto aí, né? aqui é o quarto aqui é o quarto nem vai dar não está meio onda aí nem molhado, né? dá para colocar o ar-condicionado lá, gente se quiser tá muito bacana dá para colocar o ar-condicionado aqui fora aqui olha aí tudo limpinho a pia é, agora é só trazer mudança, né? só trazer mudança mas é a mudança e o avô você vai arrumar uma namorada, né, seu André? tu vai casar ainda? arrumar uma namorada olha aí quem tiver afim de arrumar um namorado seu André está caçando a namorada olha, é mentira olha aí, olha aí, seu André aí não, hein? não está com esse negócio de arrumar uma namorada, não ainda não mas depois, né, seu André? já está de recorde mas se aparecer aí, ó seu André está à disposição caçando a namorada e tem que ser rica, né, seu André? com bastante dinheiro olha aí, ó tudo filé agora só nós caçar almoço, né? 100%, 100%, 100% ficou cheirando aí, pessoal nós estávamos falando aqui de fazer uma divisória aqui eu acho que não vai precisar por causa que fica até bonita assim essa parede desse jeito aqui, ó fica bom só que eu acho mais bonito assim o liado fica mais bonito porque já está indicando sala lá de cá cozinha para o lado de lá porque aqui tem uma janela aqui, ó e aqui tem outra janela, ó cozinha é bom você ir para cá, ó cozinha é bom para cá cozinha é bom para cá é uma no meio, né, seu André? aí fica mais faz a divisória pode pegar uma uma prancha colocar o de cimento mesmo fazer por cima faz até aqui assim, ó e dá para colocar televisão se quiser qualquer coisa sala ou sofá sei lá olha aí, ó joga uma tinta aqui já era fica show de bola olha aí, pessoal a sombra da mata aqui, ó do lado ó tem uma matinha aqui dos lados aqui também é outra chacrinha meio alqueira acabei de limpar ali, ó coloquei uma tábua aquelas tábua ali em cima porque eu tirei aquela tampa para colocar no nosso poço lá da nossa chacra porque esse poço vai ser aterrado então eu coloquei umas tábua ali depois nós vamos jogar aquela terra toda para cima para dentro olha aí, ficou limpinho vamos tirar esse lixo depois daqui 100% show de bola, pessoal então é isso aí, pessoal esse é o vídeo de hoje tá? então é isso aí, pessoal esse foi o vídeo de hoje o vídeo aqui muito rápido que a gente mostrou um pouquinho no vlog da casa do seu André que a gente está organizando limpando aqui show de bola tá? tudo limpinho e até o próximo vídeo se Deus quiser, né, Adriana? manda um joinha aí para o pessoal até o próximo vídeo até chegar mudança até chegar mudança nós vamos gravando os passo a passo vamos gravando o vídeo lá da nossa chacra aqui no seu André aqui e vou mostrando para vocês beleza? e acompanhando vocês que aumentou mais uma chacra para nós gravar vídeo é verdade daqui um dia vamos criar umas galinhas também aqui se o André quer criar umas galinhas botadeira e assim por diante um porquinho carainho para o carro, né? é, e nós vamos varando beleza? então é isso aí um forte abraço fica com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu!